Fala pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Direito com Turismo, vamos começar, nossa senhora, começamos bem, hein? Começando aqui com o braço do Zancanelli, que tá no México, o Pacholó que chegou por lá também, saiu um videozinho agora há pouco aí, o Zancanelli tá praticamente pronto, neste final de semana no show, e nesse vídeo o Zancanelli fala que tá com 101,5kg, praticamente batido, né? Não tem muito físico sendo mostrado, nem muita informação ali, mas o lance é, Zancanelli tá seco, Zancanelli tá pronto, vai bater o peso, e enquanto você olha ele aí trincando o tríceps, se inscreve no canal, deixa o seu like que você ajuda muita gente, e vamos para a próxima notícia. E antes de continuar aqui, vamos falar um pouquinho da Growth, nosso patrocinador, Whey Protein Concentrado, 80%, proteína de extrema qualidade, e o melhor de longe, o melhor custo-benefício em Whey Protein que você vai encontrar. Qualidade, variedade de sabores, entrega rápida, você encontra na Growth, quero também falar aqui do Raze, pré-treino super potente, com ingredientes-chave e dosagens efetivas, pra te dar mais energia, retardar a fadiga e tornar seu treino ainda mais eficiente. Corre lá então, gesprimentos.com.br, e não se esquece, usa o meu cupom, o cupom CHAIN, sempre que você compra a Growth, você ajuda e apoia muito a gente aqui a continuar produzindo conteúdo de qualidade pra vocês. Obrigado! Talvez alguns de vocês vão lembrar aí, que uns dias atrás a gente falou do Flex Wheeler, que tinha passado por uma cirurgia de ombro, cirurgia no manguito, era uma artiloscopia, era assim, era só os furinhos ali, seria, era pra ser aquela cirurgia que o cara entra no hospital de manhã, passa pela cirurgia e à tarde já vai pra casa, só que teve complicações. Segundo o Flex Wheeler, não foi possível ali controlar os níveis de dor dele, acabou tendo que ficar por lá, e ele falou assim, ah, eu vou ficar mais uns dias por aqui. Aquela cirurgia que era pra entrar de manhã e sair à tardezinha, tá em casa à noite, o cara já tá 11 dias no hospital. Meu Deus também, cara, que cruzada que tá passando o Flex Wheeler, cara do céu! Ele fala que tá internado no hospital, 11 dias e contando, e ele fala assim, ó, o que é a vida se você não pode realmente vivê-la, cara, às vezes, ai, é um grande ídolo, é uma lenda do esporte, né, cara, e dá um, cara, dá uma coisa ruim, dá uma tristeza ver esses caras passando por isso. Aí ele fala assim, agradeço a Deus por esse iPhone poderoso, com o qual eu posso fazer aqui todo o meu trabalho, fazer chamadas, conferências, escrever texto, passar fax, passar fax? Tudo que eu posso fazer pra manter as minhas companhias aqui funcionando, minhas empresas funcionando, Mas, por favor, permita-me ser honesto com vocês aqui, me arrepia ler isso aqui, cara, meu Deus do céu! Essas quatro paredes se fecham muito rápido em mim, tipo, elas começam pra ele, elas começam a fazer isso nele, e eu tô começando a ficar meio louco aqui, minha cabeça tá começando a pirar, eu não posso deixar o meu quarto em momento nenhum por razões de segurança, deve ser de contaminação, né, cara, porque ele tem lá o transplante dos rins, então ele toma uma medicação forte, a imunidade dele sempre é muito baixa, E aí ele pede uma ajuda aqui pros fãs, me ajudem a viver um pouco aqui através de vocês, compartilhem aí como é que tem sido as suas últimas semanas, quais seus planos pra essa semana, isso iria definitivamente me ajudar a passar aqui o tempo e passar esse lance das quatro paredes aqui, então vamos lá, vamos fazer uma festa, estou pronto pra ler todos os seus posts e responder cada um deles, Flex Wheeler Nation, cara, é um grande ídolo, é uma grande lenda do esporte, então é aquela história, né, cara, a gente pode ser o que a gente quiser na internet, por que não ser uma boa pessoa, por que não devolver um pouco pra esse cara que é nosso ídolo, que tá passando por um momento ruim agora, ir lá e deixar uma mensagem, deixar um coraçãozinho, deixar lá um bícepezinho pra ele, um emoji, não fala inglês, tudo bem, deixa lá um emoji, alguma coisinha assim legal, mostra que os fãs brasileiros estão com ele também, porque eu tenho certeza que isso vai deixar o Flex muito feliz, e cara, isso aí, de repente, não vai ter preço e vai ajudar um cara que tá num momento muito difícil, passar por ele mais fácil. Vamos falar agora do Chicago Pro, as prévias foram agora há pouquinho, cara, o Fabricião tá aí posando, esse é o primeiro confronto, o primeiro call out, e ele tava no centro junto com o Flex Diesel nessa hora, aí ficou perigoso pro Fabricião, hein, cara? Fabricião, pelas imagens que eu tive, por live, por vídeo, não chegou aparentemente super seco, a gente percebe aí que o Flex Diesel tava bem seco, pernas bem cortadas, costas bem cortadas, com bastante detalhe, o Fabricião não tava tão cortado assim, parecia que tinha uma fina camada ali de líquido sob a pele dele nessas prévias, mesmo assim, ele foi chamado no primeiro confronto, ficou no centro praticamente o tempo todo, mas chega um momento aí, olha só, cara, brutal o Fabricião, né, cara? Chega um momento aí que é pedido pra ele trocar, e aí manda um outro atleta pro centro, e esse atleta é o Peter Castella, que já competiu aí algumas vezes esse ano, competiu no New York Pro, ficou em sétimo lugar, de acordo com a galera aí, tá no melhor shape da sua vida. Para o segundo confronto, o Flex Diesel e o Peter Castella foram retirados, Fabricio e o Derek Oslan ficaram aí do primeiro confronto, ficaram no centro, então quer dizer o seguinte, pessoal, nesse momento, até esse momento das prévias, segundo a arbitragem, Fabricião está brigando por terceiro e quarto lugar, mas provavelmente um terceiro lugar, deve ter uma vantagenzinha aí, por ter ficado no centro do confronto aí o tempo todo, as finais são à noite, em torno das oito horas, então se o Fabricião conseguir chegar mais seco, tirar esse líquido, conseguir trazer um pouco mais de detalhe, voltar bem, é possível que ele consiga escalar e voltar pro centro ali, vamos continuar torcendo, vamos continuar acompanhando, e eu quero muita opinião de vocês em relação ao Fisco e Fabricião, e como que ele foi ali, como que ele ficou, quando comparado com o Flex Diesel, comenta aí pra mim, vou ficando por aqui, e daqui a pouquinho eu volto com mais vídeos pra vocês, valeu!